Olá a todos, aqui quem fala é o Davi, hoje eu estou trazendo a parte 3 junto com o compilado do protagonista que reencarna como o jovem chefe de uma vila primitiva e para sobreviver ele usa estratégias de guerra da sua vida passada e se torna o rei do país mais forte. O card do Deus do Universo já está passando na tela, então fiquem ligados. E lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento, e se conseguirmos alcançar 8 mil likes, prometo trazer a parte 4 dessa obra incrível. Então, sem mais delongas, vamos lá! No cume de uma seta montanha, na aldeia do sapo, nós vemos alguns figurantes comentando que quando o antigo líder ainda estava por perto, eles eram tão fortes que até os outros bandidos locais tinham que obedecer eles, mas isso mudou quando o líder morreu. Após sua morte, os bandidos restantes abandonaram um novo chefe e fugiram, e agora eles são os únicos que restam, e para piorar os oficiais virão para se livrar deles em breve, se eles continuarem nessa vila. Eles acabarão sendo enterrados a sete palmo debaixo do chão, e enquanto eles ficavam indecisos se iam abandonar o novo líder. Um cara apareceu, e disse que o novo líder da vila tem apenas 18 anos de idade, mesmo ele sendo muito jovem. Ele tem muito a aprender, então ele não entende como eles ainda estão se perguntando se deveriam abandonar o garoto. E agindo corajoso o figurante acrescentou que aqueles que querem abandoná-lo, devem desaparecer agora mesmo. Após esse discurso motivacional, o pequeno bandido falou que vai embora primeiro, ao ver esse sem vergonha fugindo, os dois ladrões também decidiram abandonar o novo chefe antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo corta para outra cena, aonde mostra o prota dessa obra, sentindo uma grande dor de cabeça, por causa das várias memórias que está sendo derramadas no seu cérebro, e após alguns minutos analisando suas memórias, ele percebeu que tinha reencarnado em Unsekai, e em seguida explicou que ele era apenas um estudante universitário comum, que estava jogando um jogo de estratégia chamado Coração de Bandido da Montanha, quando de repente desmaiou. Depois ao acordar, ele se encontrou nesse mundo, e atualmente as memórias desse corpo e as suas estão se misturando. Isso fez ele lembrar que estava em uma aldeia primitiva, e sua casa era pobre, seu novo corpo tinha se tornado dono dessa vila. Ao mesmo tempo ele explica que Daú foi fundada há 120 anos, sob sua jurisdição estavam 108 cidades e 13 prefeituras, uma vez governou tanto os mares quanto a terra, mas isso foi há muito tempo. Hoje em dia o poder imperial de Daú enfraqueceu, e as pessoas estão sofrendo devido às guerras intermináveis que ocorrem todos os dias. Aqueles que não conseguem sobreviver não têm outra escolha a não ser se tornarem bandidos da montanha, e esse mundo está cheio deles. E a aldeia dos sapos é um dos lares desses bandidos. Quando o antigo líder ainda estava vivo, a vila sapo era bastante poderosa e famosa na montanha King Neal, mas quando o antigo chefe morreu, o dono original do seu novo corpo se tornou o líder da aldeia, e os bandidos restantes fugiram. Agora ele é o único que resta. Enquanto ficava desanimado com seu futuro sombrio, o estrategista da vila apareceu, e vendo o velho Shen ficou feliz por ele não ter fugido. E explicou que mesmo o velhote sendo o estrategista da aldeia, sua inteligência é duvidosa, e suas ideias nunca foram boas ou úteis. Os planos dele nunca davam certos, mas mesmo assim o Shen ficou emocionado ao ver que o velho não tinha abandonado ele. E corrigindo seu mal entendido, o ancião falou que os recursos da vila foram completamente esgotados, e agora só resta um cavalo esquelético que ninguém mais quer. Então ele veio perguntar que podia ficar com o cavalo, e também com a pele de tigre que está ao redor do trono. E ficando decepcionado, o Prota falou para ele pegar a pele de tigre e sumir da sua frente. E enquanto ficava desanimado por estar sozinho em um mundo desconhecido, uma mão apareceu do nada atrás dele, e em seguida deu um tapão na sua cabeça. E ficando irritado e confuso com a situação, ele se encontrou em um lugar misterioso, e na sua frente uma esfera de luz dourada começou a se materializar, e aumentando ainda mais sua confusão. Uma bela garota apareceu dentro da esfera de luz, do jeito que veio ao mundo. E tirando ele do seu choque, ela cumprimentou ele, e ficou feliz pelo Shen finalmente ter vindo até ela. E notando sua confusão, ela explicou que esse lugar é o subespaço do sistema, e ela é o espírito do sistema. E após a sua explicação, ela parabenizou o Prota por abrir o coração do bandido montanhoso, ao ouvir o nome do jogo que ele estava jogando alguns minutos atrás antes de acabar nesse Insekai. Ele percebeu que estava dentro do jogo de estratégia, e confirmando sua teoria, a deusa disse que está nesse lugar para ajudar ele. E no meio de várias janelas parecidas com a dos jogos que tinha aparecido na frente dele, tinha uma que mostrou as informações do estado atual da Vila Sapo. E enquanto Shen ficava animado por ter conseguido o sistema, algo ruim aconteceu para estragar sua felicidade. Ele recebeu uma missão para não deixar a população chegar em um habitante. Atualmente a população da vila era de três pessoas. Se a missão falhar o sistema irá desaparecer, então ele tem que impedir que o estrategista e a tratadora saiam da aldeia, ao mesmo tempo o sistema se fundiu com o corpo dele. E a deusa explicou que apesar do seu servo estar cheio de energia após seu poder entrar no corpo dele, a população da fortaleza é muito baixa. Se ele não usar uma maneira sincera para evitar que a tratadora e o estrategista deixem a montanha, a missão falhará. E após ouvir sua explicação, o Prota perguntou o que ele precisava fazer para deixar esse lugar, e achando sua pergunta engraçada, ela pediu para ele se aproximar, e em seguida ela agarrou ele pelo colarinho, e jogou ele para longe. Enquanto se enchia de medo com a altura que estava, ele abriu os olhos, e voltou para a realidade, e começou a pensar que aquilo foi só um sonho. Mas para piorar seu desespero, a deusa do sistema apareceu de repente, e revelou que se ele não completar a missão, ele vai falecer. Ao ouvir essa ameaça, ele correu atrás do estrategista, e quando ele finalmente o alcançou, o velho pensou que o Prota estava voltando atrás da sua palavra, e agora queria o cavalo esquelético de volta. Mas ao controlar sua respiração, o Shen acabou notando a presença de uma grande beleza, e ao perguntar o velho quem era ela, o estrategista respondeu que essa garota é sua filha, ela geralmente cuida dos cavalos, e por isso ele nunca viu ela antes. Essa sua revelação só fez o Prota querer ainda mais que o velho fique, já que o velhote tem uma linda filha, e bem animado ele chamou o estrategista de pai, e disse que a fortaleza não tem salvação sem o velho. Portanto ele não quer que o ancião e sua filha saiam da montanha, é claro o velho sabia que se ele ficasse, ele morreria junto com o jovem chefe idiota, por isso ele usou a carta de ser muito velho, e não poder ajudar em nada. Mas mesmo assim o Shen não queria deixar ele ir embora, então usando sua lábio o Prota tentou convencer o estrategista que ele merecia ser o líder dos ladrões, e para provar suas qualidades, ele decidiu sair em uma caçada para roubar as pessoas, mas antes de ir, ele pediu a garota para pegar sua arma favorita, e enquanto esperava por ela, o Shen começou a pensar consigo mesmo sobre a idade da filha do velho, e também fantasiou ele usando sua espada especial para conquistar a garota. Já aqui nos mangás que ele leu, todos os personagens principais eram super poderosos, mas diferente de tudo que ele imaginou, a garota entregou para ele um machadão, que parecia ser aqueles machados dos lenhadores, ao mesmo tempo enquanto ficava decepcionado. A deusa do sistema recompensou ele por ter impedido a população de diminuir, e essa recompensa era um livro sobre as habilidades de machado, e nisso as informações sobre sua nova habilidade se fundiu no seu cérebro. Após sua iluminação, o estrategista tentou fazer o jovem líder desistir da ideia de roubar uma caravana sozinho, mas isso acabou fazendo ele ser obrigado a ir com o Shen. Como ele não queria morrer pelo machado de um garoto, ele não teve outra opção a não se seguir seu jovem líder. Ao mesmo tempo, Prota recebeu uma missão para realizar um roubo bem sucedido antes do anoitecer, recompensa uma chance na loteria, falha a morte, e mesmo com o perigo da missão, o Shen por algum motivo não estava preocupado, ao invés disso ele estava bem animado, e ordenou que o estrategista chamasse ele de rei de agora em diante, e foi nesse lindo pôr do sol que o protagonista deu o primeiro passo para a construção do reino mais forte de todos os tempos. Enquanto isso, um certo grupo de cavaleiros estavam escoltando uma carruagem, e o capitão avisou o guerreiro Lin que havia muitos bandidos da montanha nessa área. Por isso eles deviam ser mais cuidadosos, já que eles estão escoltando a noiva do filho do chefe da cidade. Mas ao invés de ficar preocupado, o guerreiro Lin ficou animado, ele estava confiante que venceria todos eles com sua lança. Para ele a viagem está muito pacífica desde o início da escolta, devido a isso ele está ansioso por uma batalha. Como o velho ainda não tinha visto os soldados, ele falou que em breve ia anoitecer, então seria melhor eles voltarem amanhã, mas o prota descartou a ideia dele, e ordenou que eles esperassem um pouco mais. Se aproximando do local da emboscada, os cavaleiros estavam falando que o guerreiro Lin está ajudando a escoltar a senhorita da família Su, até a cidade da Pedra Negra para ela se casar com um jovem mestre. O casamento entre eles ajudaria a construir uma relação entre a família Su e a cidade Pedra Negra, e apesar do aviso do capitão, os soldados estavam confiantes que nenhum bandido teria coragem de atacar os guardas da noiva do jovem mestre da cidade, mas o que eles não sabiam, era que o prota não tinha outra opção a não ser atacar eles, e vendo o número de soldados inimigos. O velho aconselhou o prota a desistir do seu plano, mas para o desespero do velhote, o Shen falou que o sogrão não precisa se preocupar, já que ele está preparado para morrer junto com seu amado pai, é claro o estrategista ficou irritado, ele não queria morrer junto com seu jovem líder idiota, então para poder sobreviver, ele decidiu sacrificar o garoto, assim enquanto fingia que estava checando a saúde do cavalo, ele deu uma facada na parte traseira do animal, e por causa da grande dor, o prota não conseguiu controlar o cavalo, e o animal saiu correndo igual louco em direção dos soldados, e piorando a situação do seu jovem líder, o velho gritou que o chefe da aldeia dos sapos é quem vai roubar os cavaleiros, então se eles não querem morrer, é melhor eles se renderem, e deixarem a grana para trás, e terminando de enviar seu jovem líder para a morte, o estrategista se desculpou com o Shen, e disse que ainda tinha que alimentar sua filha e ver ela crescer, devido a isso ele não podia morrer, terminando de dar suas desculpas, ele fugiu daquele lugar, naturalmente o prota ficou indignado com a traição do velhote, e ainda mais com o apelido estúpido que o ancião deu pra ele, o chefe da aldeia sapo era um apelido vergonhoso, e após um grande esforço ele finalmente conseguiu fazer o cavalo parar de correr, mas ao ver esses soldados na sua frente, o prota começou a pensar que ser morto pelo sistema parecia ser uma opção melhor, então para evitar a morte, ele falou que aquilo tudo era só uma pegadinha, ele não é o líder da aldeia sapo, ele é o Shu Shenji, um estudioso, então aqueles que não quiserem morrer, devem deixar todos os seus objetos para trás, vendo essa cena engraçada, aonde um simples bandido veio sozinho roubar eles, os cavaleiros começaram a rir, e acalmando seus subordinados, o capitão tentou aconselhar o prota de desistir dessa vida de bandido, e voltar para a família que está esperando por ele, e no meio dessa situação bizarra, uma linda garota abaixou a cortina da carruagem, e vendo ela, o Shen ficou encantado com sua beleza, essa era a primeira vez que ele via uma mina tão bonita, e enquanto ele ficava perdido em suas fantasias, a deusa do sistema apareceu de repente, e deu uma martelada na cabeça dele, e revelou que a dificuldade da missão está além da capacidade atual dele, portanto ele pode rejeitar a tarefa se desejar, e a missão que ela se referia era roubar a noiva do filho do mestre da cidade, ao ouvir o conselho dela, o prota pensou consigo mesmo que as tarefas ocultas são difíceis de obter, o que também significa que as recompensas são melhores, se ele tiver sucesso, ele terá uma esposa, mas se falhar, ele morrerá, e mesmo essa sendo uma missão bem difícil de realizar, o rei dos ladrões aceitou, já que ele ganharia uma bela esposa, naturalmente a deusa percebeu o motivo obscuro para ele aceitar essa missão, e começou a chamar ele de pervertido, ao mesmo tempo o guerreiro Lin desafiou o prota por x1, ele estava animado por finalmente encontrar um adversário para testar suas habilidades, até os soldados ficaram animados para testemunhar as técnicas dele, e como ele é um cavaleiro, ele falou que se o líder da aldeia sapo conseguir lutar contra ele por 3 rodadas, ele vai deixar o bandido fugir, e fingindo ser fodão, o Shen falou que seu machado matou muitas pessoas sem nome, então o guerreiro deve revelar seu nome, ele vai lembrar dele antes de derrotá-lo, mas o cavaleiro não precisa se preocupar, diferente dos seus outros adversários, ele vai poupar sua vida, e o aspirante a herói revelou que seu nome é Lin Shao, e em seguida perguntou o nome do seu adversário, e o prota respondeu que seu nome é Yong Shun, ao ouvir sua resposta, o guerreiro Lin ficou confuso, ele nunca ouviu falar desse nome estranho nas 108 cidades, e 13 prefeituras, e parando de papo furado, o prota partiu para cima do seu inimigo, e atacou Lin Shao usando sua técnica de machado, e sem nenhuma preocupação o guerreiro conseguiu bloquear o primeiro golpe, mas diferente do que ele esperava, seu adversário tinha uma força monstruosa, e esse grande poder físico fez ele cair do cavalo, e perder sua lança, e ao invés de dar o golpe final, o prota ignorou seu inimigo, e correu para a direção contrária, e aproveitando que os cavaleiros estavam chocados com a derrota do seu companheiro, o rei dos ladrões deu um chute no figurante que estava guiando a carruagem, e fazendo igual o velho traidor, ele feriu a parte traseira do cavalo, e por causa da grande dor, o animal saiu correndo em uma grande velocidade, e acabou atropelando os cavaleiros que estavam na sua frente, e vendo isso, o capitão ficou cheio de raiva, e ordenou que seus subordinados capturassem o bandido, já que se essa escolta falhar todos eles vão morrer. Enquanto isso na aldeia sapo, o estrategista tinha acabado de chegar, e pediu que sua filha fechasse o portão da fortaleza, e vendo seu pai, ela perguntou porque ele voltou sozinho, e ele respondeu que aquele idiota já está morto, se ele não tivesse sido esperto, e escapado rápido, ela não teria conseguido ver ele novamente, e devido a expressão de perda do seu pai, a Shuling pensou que ele estava triste por causa da morte do jovem líder, mas diferente do que ela esperava, ele na verdade estava triste porque o único cavalo da aldeia estava com o Shen, e como essa vila não era mais boa para se viver, ele ordenou que sua filha levasse tudo desse lugar, até o alho na cozinha. Voltando a cena para o Prota, nós vemos a deusa do sistema dizendo que ele completou a missão, e ganhou uma chance na loteria, e perguntando se ele quer sortear agora, ou chicotear o cavalo, e irritado com a gracinha dela, ele respondeu que quer chicotear o traseiro da deusa, ao invés de se sentir ofendida, ela continuou fazendo gracinha, e sem paciência ele implorou que ela entregasse sua recompensa logo para ele sair dessa situação, e parando de brincar, ela invocou a máquina de sorteio, e pediu para ele iniciar o jogo, enquanto ele torcia para tirar a sorte grande, os soldados estavam com sangue nos olhos enquanto tentava alcançar ele, e desesperado com essa situação, ele desejou com toda sua força conseguir algo que tirasse ele dessa situação, mas diferente do que ele esperava, ele obteve um grande caçador desconhecido, Kim-Man como recompensa, e para aumentar sua preocupação, ele não sabia se esse cara seria capaz de ajudar ele, e nem de onde o caçador iria aparecer, por isso o prota ficou ainda mais preocupado, já que ele não sabia que seu salvador cairia do céu, ou ele devia dizer algum encantamento para o Kim-Man aparecer, então sem alternativa ele usou várias técnicas de invocação que ele aprendeu nos mangás, mas nenhuma deu certo, e enquanto Shen ficava cada vez ainda mais desesperado, um cara apareceu de repente dizendo que veio apoiar ele, e vendo o caçador, o prota percebeu que o sistema não pode fazer a recompensa aparecer do nada, ela será arrumada e aparecerá num momento razoável, e provando que o rei dos ladrões tirou a sorte grande, o caçador usou sua grande força, e acertou a cabeça do cavalo com sua lança, e fez o animal perder o equilíbrio, e por causa disso o guerreiro Lin acabou caindo da sua montaria, e essa cena fez o Shen ficar surpreso com a força monstruosa do seu novo subordinado, até os soldados ficaram chocados, mas mesmo sentindo medo dessa fera na sua frente, o capitão tentou ameaçar o líder da aldeia, dizendo que eles são os soldados do governante da cidade da Pedra Negra, se o bandido não quer morrer, ele deve entregar a senhorita Su pra eles, senão eles vão reunir o exército inteiro, e fará esse lugar desaparecer, mas para a infelicidade do capitão, sua ameaça não funcionou, e ele acabou levando uma pedrada na boca, e sem nenhum pingo de medo, o caçador ordenou que eles desaparecessem da sua frente, e apavorados, eles fugiram sem pensar duas vezes, e vendo eles fugindo com os rabos entre as pernas, o Kim Man foi até o Prota, e disse que veio trabalhar para ele, ao mesmo tempo a deusa do sistema explicou que o Kim Man vivia perto da cidade de Pedra como caçador, mas agora ele é procurado pela cidade, então sem opção ele veio para a aldeia Sapo para trabalhar para o novo líder, alguns meses atrás, o caçador estava vivendo com sua esposa perto da cidade da Pedra Negra, mas então o líder da cidade ouviu que a esposa dele era muito bonita, e enviou seus homens para a casa do Kim Man quando ele saiu para caçar, e não querendo dormir com o governante da cidade ela fugiu, mas acabou em um beco sem saída, e sem escolha ela saltou do penhasco e cometeu o oposto de viver, quando o caçador retornou era tarde demais, ao presenciar aquela cena traumática, ele ficou com tanta raiva que correu para a cidade Pedra Negra, e matou mais de 10 guardas, e acabou se tornando fugitivo, depois disso ele decidiu trabalhar para o Prota, ao ouvir a explicação da deusa, o rei dos ladrões pensou consigo mesmo, que para ele esse é apenas o histórico de um personagem, mas tudo isso foi vivenciado pelo caçador, viver nessa era de guerra é bem cruel, e enquanto pensava nisso, ele notou que o cavalo magricelo voltou por conta própria, e isso era algo bom para ele, então sem perder mais tempo, ele pediu para o caçador montar no cavalo magricelo, e em seguida eles partiram em direção da aldeia sapo, enquanto isso dentro da vila, o estrategista junto da sua filha estava roubando tudo o que podia vender, mas por ser velho e não ter um cavalo, ele não estava confiante que conseguiria carregar isso, nem sua filha conseguiria, mas aí do nada ele ouviu a voz do jovem mestre perguntando se ele precisa de um cavalo, naturalmente ele ficou chocado ao ver seu novo líder vivo, mas em seguida na maior cara de pau, ele falou que estava aliviado pelo chefe não ter batido as botas, ele continua se culpando por ser tão inútil, e não pode fazer muito para ajudá-lo, ele sabe que errou, então o líder não precisa expulsar um fardo como ele, ele mesmo vai embora sozinho, ao ouvir suas baboseiras, o prota falou que o velho pode ir embora, mas quando ele foi roubar os soldados, ele revelou que seu nome era Xuxinji, simplificando o nome do velho, e agora todos estão procurando por essa pessoa, então sem outra opção, o estrategista declarou que podia ser um velho, mas ainda tem seu cérebro para pensar em estratégias, se o líder estiver em apuros, ele estará lá para ajudá-lo, naturalmente o prota não acreditou em nada do que o velhote falou, mas como ele não podia diminuir sua população, ele não mandou o velhote embora, ao invés disso ele apresentou seu novo subordinado para o pai e a filha, e em seguida ordenou que a Xulinde fosse alimentar o cavalo, e o caçador fosse cozinhar, e o estrategista trancasse a pessoa na carruagem dentro do seu quarto, e bem animado ele revelou que nessa noite, ele dormirá com sua esposa. Enquanto cada um fazia sua tarefa, o rei dos ladrões pensou consigo mesmo que completou a missão oculta, mas ainda não verificou as recompensas, então sem mais nada para fazer, ele invocou o sistema, mas por não chamar ela de deusa, ele tomou uma marretada na cabeça novamente, e logo em seguida ela elogiou ele, por ter completado com sucesso a primeira etapa de roubar a noiva de alguém, e como recompensa ele despertou o atributo oculto de um dos seus subordinados, mas ele terá que descobrir por si mesmo quem despertou, enquanto ficava pensando quem poderia ter sido essa pessoa, o estrategista interrompeu seus pensamentos, e vendo o velho, ele desejou com todas suas forças que não fosse o velhote que despertou o atributo oculto. Ao anoitecer, nós vemos o capitão perguntando para seus subordinados se eles querem viver, e deixando claro que eles foram emboscados por 300 bandidos, mesmo arriscando suas vidas eles só puderam matar alguns, e o guerreiro Lin desapareceu no meio da batalha, e a senhorita Su foi sequestrada, após deixar isso claro, o capitão ordenou que seus subordinados terminassem de curar suas feridas, e seguissem ele de volta para a cidade para pedir reforços, enquanto via seus companheiros partirem, o Lin Shao se sentiu culpado por não ter protegido a noiva do seu mestre, ele decidiu arriscar sua vida para salvar a senhorita Su. Voltando a cena para a Vila Sapo, nós vemos o status do velho, para o desespero do Prota, ele tinha despertado seu atributo oculto, táticas estúpidas, os planos e as estratégias que ele dá, só resultará em fracasso. Essa informação deixou o Shen extremamente decepcionado, ele pensava que o velhote era pior do que a maioria dos estrategistas, mas ele não consegue acreditar que o velho era um lixo até mesmo no seu atributo oculto, e interrompendo seus pensamentos, o sogrão revelou para seu líder que o nome da senhorita é Swing, a noiva do jovem mestre da cidade Pedra Negra, e em seguida disse que eles não deviam ter raptado ela, o antigo mestre da aldeia Sapo mexeu com eles e acabou o morto, e se eles fizerem o mesmo, eles com certeza morrerão, e aliviando esse clima tenso, a Shulin informou que o jantar estava pronto, e ouvindo isso, o Prota decidiu pensar nos seus próximos passos durante o jantar. Depois enquanto eles comiam, o Kim-Man explicou que a cidade Pedra Negra fica a 150 milhas da aldeia do Sapo, e o líder da cidade é um homem mulherengo, cruel e tirânico que tem uma tropa de elite de 5 mil soldados, ao ouvir isso, o velho pediu para o Prota fazer as pazes com o governante da cidade, mas seu comentário só fez o Shin ficar irritado, não tinha como devolver a noiva e fingir que nada aconteceu, e diferente do velhote, o caçador queria tomar a iniciativa de atacar, e capturar o governante, ele acredita que tem 70% de certeza de que poderia vencer assim, ao ouvir seu plano tanto o pai quanto a filha entraram em desespero, e implorou que eles fugissem, mas o rei dos ladrões falou que eles não podiam fugir, primeiro de tudo, os soldados não vão atacar a aldeia do Sapo com 5 mil tropas de elite, no máximo serão 100 ou 200, em segundo lugar, eles estão a 150 milhas de distância, e precisam de 5 dias para viajar até lá e voltar, nesses 5 dias, a aldeia precisa encontrar um bom local para montar uma emboscada e vencer essa batalha, ao mesmo tempo a deusa do sistema ativou a missão para ele defender a aldeia, a dificuldade da tarefa é maior do que o poder atual da montanha, e continuando sua explicação, o Prota falou que em terceiro lugar, seu pai morreu enquanto lutava contra a cidade da pedra negra, por isso ele precisa vingar seu pai, além disso, o caçador tem sangue ruim com o governante, se ele não ir derrotar aquele merda, ele não terá motivo para continuar vivendo, portanto não importa o que aconteça, eles devem defender a aldeia Sapo, e após seu discurso motivacional, ele perguntou o velho qual dos dois caminhos que levam até a vila Sapo, o exército inimigo pegará, e o velhote explicou que a rota mais curta tem um vale no meio, por isso as carruagens não podem utilizá-lo, devido a isso ele acredita que os soldados pegará a rota oficial, é claro Prota sabia que se seguisse o conselho do velho todos eles morrerá, então graças ao atributo oculto do estrategista, o Shen agora sabia qual rota eles tomarão, e fazendo uma segunda pergunta para o ancião, o rei dos ladrões perguntou se eles podem vencer, e o velho respondeu que acha que eles vão ser eliminados, e não haverá nenhum milagre, ao ouvir sua resposta, o líder da vila ficou animado, já que parecia que eles tem uma chance de vencer, e também que um milagre aconteceria, mesmo ele não tendo esperança no início, agora ele está bem animado, o atributo do estrategista não era inútil, ele só precisa fazer o oposto do que o velho diz, isso ajudará ele a descartar as opções inúteis. Depois ao levar a janta da sua esposa, ele ficou admirado com a beleza da mulher na sua frente, e isso fez ele ter pensamentos obscenos, ele começou a pensar que poderia fazer o que quisesse com ela, mas suprimindo sua luxúria, ele colocou na sua cabeça que não poderia fazer isso com ela, ele foi uma boa pessoa na sua vida passada, se ele cruzar essa linha, ele vai se tornar um lixo de pessoa, e para acalmar ele, a deusa do sistema apareceu, e informou que a parte 2 da missão roubar a noiva foi ativada, ele agora tem que roubar o coração dela sem usar violência, somente um homem de verdade pode governar o mundo, mas antes disso, ele precisa conquistar o coração das garotas sendo um cavaleiro, assim agindo de forma gentil, ele tentou conquistar a swing, mas não foi fácil, ela estava em alerta o tempo todo, e após algumas tentativas, ela disse que sua família é uma das 4 grandes famílias da cidade folha caída, se ele estiver disposto a deixar ela ir, ela dará ouro como o pagamento, ela também é a futura noiva do jovem mestre da cidade pedra negra, se ele prejudicar ela, ele terá um final trágico, ao ouvir sua ameaça, ele tentou parecer um cara legal, e mentiu dizendo que tem problemas com o governante da cidade pedra negra, ele só a capturou para trair ele pra fora, ele vai deixar ela ir quando tudo tiver terminado, mas é claro ela não acreditou nele, ela sabe que todos os homens só querem dormir com ela, e ele não é diferente deles, ela só quer que ele não a machuque, se ele não tocar nela, ela está disposta a atender a qualquer demanda, ouro, comida e etc, ao mesmo tempo a deusa revelou que a swing tinha 17 anos, e o atributo oculto dela é boa percepção, e devido a esse atributo dela, ele teve que misturar mentiras com verdades no seu discurso, e disse que sabe que aos olhos dela, ele é apenas um bandido violento, mas se ele pudesse viver pacificamente, ele viveria, e nunca se tornaria um bandido, ele já quis ser um estudioso, e viajar pelo mundo com um livro na mão, ele queria aprender mais literatura, e também lutar como um guerreiro e ganhar títulos, ele sonhava em explorar o mundo e atravessar os mares, mas depois que ele conheceu alguns porcos e cães ganaciosos, todos eles eram escória que tratavam as pessoas como lixo, ele começou a se perguntar porque o mundo era assim, e porque as pessoas estavam cegas por sua ganância, e nisso um desejo de querer salvar esse mundo, e unificar todo o continente para que todas as pessoas possam viver em paz brotou dentro dele, mas nesse momento, ele só quer segurar a mão dela, e perguntar se ela ajudaria ele a realizar seu sonho, mesmo ela achando que ele estava mentindo, ela de alguma forma sentiu que ele não quer machucar ela, então desde que ele não a machuque, ela falou que fará seu melhor para atender as exigências dele, ao pensar um pouco, o Prota pediu para ela contar sobre o que está acontecendo no mundo, e o motivo do seu pedido era porque ele precisa saber tudo sobre esse Insekai, e atualmente não existia ninguém melhor do que a garota sentada na sua frente para explicar isso para ele, já que ela é filha de um comerciante, assim após a Suinde explicar um pouco desse mundo para o Shen, ela ficou admirada com o poema que ele escreveu para ela, se ele mostrasse isso no encontro de poemas talentosos, ela acreditava que ele chocará os jurados, saindo do seu quarto, ele notou a presença do caçador, e começou a pensar que o Kim-Man tinha o hábito de ouvir as conversas particulares das pessoas, e interrompendo seus pensamentos, o caçador disse que imaginou que o mestre da aldeia não era muito melhor do que aqueles bandidos sujos, mas depois de ouvir o que o jovem líder falou para a senhorita, ele ficou profundamente comovido com aquelas palavras, agora ele está disposto a arriscar sua vida para tornar o sonho do seu mestre em realidade, ao mesmo tempo a Deus explicou que o Prota completou acidentalmente a missão oculta da história do caçador, ele sempre teve uma dor no coração desde que sua esposa e filhos foram tirados dele, e ao tratar a Swing com cortesia, o Shin ganhou uma parte de sua confiança, ao ouvir isso, o Prota pensou consigo mesmo, que o sequestro da senhorita Su, não é diferente das ações do líder da cidade pedra negra, se ele tivesse ferido a senhorita, ou a tivesse tratado mal, o caçador teria sido o primeiro a ceifar sua vida. Depois ao amanhecer, a Shuling correu até a casa do líder da vila, e informou que alguém estava atacando a aldeia, ao ouvir isso, o Prota ficou chocado com a rapidez do exército da cidade pedra negra, mas acalmando ele, a garota explicou que era apenas uma pessoa, e ele está segurando uma lança em sua mão, e ele é bem bonito, e parecia que ele veio salvar a senhorita Su, e vendo o guerreiro Lin, o rei dos ladrões pediu para o caçador afugentar ele, e agindo como um verdadeiro cavaleiro, o guerreiro Lin falou que não vai enfrentar uma pessoa que não tem uma arma e também um cavalo, ele não vai tirar vantagem de ninguém, mas ignorando o senso de cavaleirismo dele, o Kim Men partiu para cima do Lin Shao em uma grande velocidade, e pousou na cabeça do cavalo, e em seguida agarrou a cara do seu adversário com uma única mão, e disse que ele é muito fraco, naturalmente o guerreiro Lin ficou irritado, e mandou o caçador tirar a mão do seu rosto, e atendendo seu pedido, o Kim Men jogou ele para longe, sua força era tão grande que o guerreiro foi enviado para fora da aldeia, ao ver essa cena humilhante, o Prota ficou com pena do seu adversário, e falou que quando ele voltar, o caçador deve deixar ele levar o cavalo de volta, ao mesmo tempo o sistema notificou o Prota sobre o sucesso da missão, e isso deixou ele confuso, o sistema tinha falado que a missão era difícil, mas ele completou ela facilmente, a única teoria que ele consegue pensar para isso está acontecendo, e que ocorreu um erro no sistema, mas apesar desse problema, ele foi recompensado com uma lança de metal, o fortalecimento de todos os cavalos da montanha, e também um efeito de cura dentro da montanha, esse efeito fará a velocidade de regeneração dentro da aldeia melhorar, e ainda tinha mais, ele ganhou um aprimoramento de habilidade aleatória para um dos seus servos, e para fechar com chave de ouro, ele recebeu um poço de água, e também 10 terras agrícolas, ao receber tudo isso, o Prota se sentiu como tivesse ganhado na loteria, ele estava tão feliz que suas pernas estavam tremendo, e para saciar sua curiosidade, ele perguntou para Deus o que estava acontecendo, e ela respondeu que apenas o espírito do sistema, erro ou não, não está no seu controle, e ela não vai ser repreendida por isso, e após dizer isso, ela deu uma nova missão para ele, defender a aldeia do segundo ataque, a dificuldade da missão é maior do que o poder atual da montanha, e interrompendo a conversa dele com a deusa, o estrategista falou que sabe que o líder da aldeia tem uma esposa agora, mas ele tem que se conter um pouco, as pernas dele estão tremendo muito, e mandando o velho calar a boca, o Prota pensou consigo mesmo que o verdadeiro ataque está próximo, as recompensas são apenas um pequeno consolo antes que o caos comece, por isso ele tem que estar atento, essa será uma verdadeira batalha de vida ou morte, mas diferente do que ele esperava, a pessoa que apareceu foi o guerreiro Lin novamente, e perdendo a paciência com ele, o velho aconselhou seu líder a ceifar a vida do guerreiro, é claro Prota não aceitou o conselho do velhote, ao invés disso ele tentou ajudar seu adversário, mas o Lin Shao não quis aceitar a ajuda de bandidos sujos, e declarou que dessa vez ele não vai montar no cavalo, e também não usará uma arma, ele vai lutar de igual para igual com seu adversário, e antes da batalha se iniciar, o Prota pediu para o caçador controlar sua força para não ceifar a vida do cavaleiro inocente, e atendendo o pedido do seu mestre, ele partiu para cima do guerreiro em alta velocidade, e mandou ele voando para longe, ao mesmo tempo o Prota foi recompensado por finalizar a missão, mas para sua infelicidade a segunda recompensa era pior do que a primeira, e sem surpresa nenhuma terceira missão da defesa da aldeia foi ativada, mesmo estando só no bagaço, o guerreiro Lin ainda continuou tentando salvar a senhorita Su, e isso só fez o Prota se sentir mal por ele, mas apesar dos seus sentimentos, ele ordenou que o caçador cuidasse do seu adversário novamente, e isso continuou se repetindo durante várias vezes, e devido a benevolência do Prota, o atributo de carisma dele aumentou, mas somente para os homens, após a décima derrota, o rei dos ladrões notou que o invasor estava demorando, e começou a ficar preocupado com a segurança dele, já que essa montanha era cheia de bandidos, então preocupado ele foi ver o que aconteceu com o guerreiro, ao mesmo tempo parado em frente de um penhasco, nós vemos o Lin Shao lamentando sua vida miserável, ele queria se tornar um herói e salvar o mundo, tornando o mundo um lugar pacífico sem guerras, mas ele está sendo humilhado por pequenos ladrões, ele é apenas um sapo no fundo do poço, ele não só perdeu seu cavalo, como também perdeu sua lança, ele bateu tanto a cabeça que começou a acreditar que se batesse as botas, na sua próxima vida ele seria um herói, interrompendo o momento dramático dele, o Prota elogiou seus ideais, e em seguida explicou que enquanto um jovem morre por seu sonho ambicioso, um homem de verdade vive por seus ideais de uma maneira humilde, o guerreiro Lin pode pensar que é corajoso para morrer por suas ambições e sonhos, mas isso não é corajoso, ele está apenas fugindo da realidade de que não tem poder, ele é apenas um covarde, isso não é algo que um grande guerreiro faria, naturalmente o Lin Shao ficou irritado com seu argumento, para ele um bandido nunca entenderia seus problemas, mas mesmo com o desprezo do guerreiro Lin pelos ladrões, o Prota conseguiu fazer ele ficar curioso com seu sonho, e contou a mesma história que ele usou para fazer tanto sua noiva quanto o caçador confiar nele, sobre querer reconstruir esse mundo, para que todas as pessoas possam viver em paz, e em seguida ele falou que agora só quer pegar as mãos do guerreiro Lin, e pedir que ele ajude seu sonho a se realizar, ao ouvir essas palavras vindo da boca de um bandido, o Lin Shao ficou surpreso, ele não imaginava que o ladrão na sua frente era um jovem que tem um sonho justo, ele presumiu que aquele cara fosse uma pessoa ruim, mas agora ele acha que está errado, e quando ele estava prestes a cair do penhasco, o Prota salvou ele, e ficou admirado com a resistência do guerreiro, apesar dos seus ferimentos serem graves, ele tentou resgatar a senhorita Su, de novo e de novo, depois ao levar ele para a aldeia, o Prota perguntou se existe mais algum remédio na vila, e o estrategista respondeu que tudo foi levado pelos bandidos que partiram há muito tempo, e em seguida ele perguntou se o líder não tinha medo do guerreiro, já que ele poderia ser um espião, depois de ouvir essas palavras do velho, o Prota sentiu que podia confiar no Lin Shao, mas se ele não reduzisse a inflamação, o guerreiro poderia morrer, por isso ele decidiu obter as recompensas fornecidas pelo sistema, e usar a pílula de sangue para curar o guerreiro Lin, então sem perder tempo ele pegou as inchadas que pediu para a Xuling, e foi cavar tesouros, e enquanto o velho ficava reclamando sobre não ter tesouros na aldeia sapo, o Prota encontrou as pílulas de sangue dadas pelo sistema, e entregou uma delas para alimentar o guerreiro Lin, e em seguida deu o cavalo preto que foi fortalecido pelo sistema para o caçador, e nessa caça das recompensas que a deusa deu para ele, o Prota obteve uma lança de metal, uma cópia da história negra do estrategista, um tambor de guerra escondido entre as rochas, algumas chaves debaixo da mesa cobertas de poeira, e uma das coisas mais importantes para a sobrevivência é a água, ele obteve um poço seco que foi abandonado por 10 anos que começou a fornecer água novamente, após receber suas recompensas, ele entregou a lança para o caçador, e o King Man ficou animado em poder elevar sua habilidade para um nível totalmente novo com essa sua nova lança, e diferente dele o líder da vila estava frustrado por não ter ganhado nenhuma espada, seu sonho de se tornar um grande espadachim parecia cada vez mais distante, e das recompensas dadas pelo sistema, ele ainda não encontrou as 50 caixas de madeira, e enquanto pensava nisso, o velho acabou encontrando uma passagem secreta, e começou a pensar que o antigo mestre da vila deixou uma herança para seu filho, e ignorando o velho, o Prota ficou animado com as 50 caixas, e decidiu abrir para verificar o que tinha dentro, no início ele acreditava que conseguiria receber uma grande recompensa usando sua sorte, como armas lendárias ou belas senhoras, mas para sua infelicidade, ele obteve uma caixa cheia de pedra, e enquanto ficava frustrado por ser tão azarado, o velho abriu umas das caixas, e ficou confuso sem entender o que era aquilo, e diferente dele, o rei dos ladrões percebeu que aquilo era pólvora, então bem animado ele pediu para o velhote abrir todas as caixas, assim alguns minutos depois, ele obteve 10 caixas de pólvoras, 20 de pedra, e um amontoado de armas quebradas, e roupas rasgadas, e devido a essa recompensa, agora ele podia defender do ataque da cidade pedra negra usando a pólvora, após decidir seu próximo passo, ele perguntou para o velho onde ficava o campo da aldeia, e o velhote respondeu que está na colina, e está deserta há anos, ao ouvir isso o Prota mandou chamar todos, eles vão caminhar para ver como estava o campo, na opinião do velho aquele lugar continuava deserto, mesmo ele tendo semeado aquele campo com trigo durante a primavera, ele pensava que nada tinha conseguido crescer, mas diferente do terreno baldio que ele esperava encontrar, eles viram um campo cheio de trigo, e enquanto o velho ficava chocado, a deusa explicou para o Prota que as 10 terras agrícolas foram contabilizadas, e esse campo de trigo ganhou vida, se eles colherem esses mil quilos de grãos, eles poderão sobreviver neste inverno, e as palinhas podem ser queimadas para eles se aquecerem, mas eles tem que colher rápido, a estação de chuva está chegando. Ficando maravilhado com esse campo de trigo, os subordinados do rei agradeceu a deusa da boa sorte pela graça e virtude dela, ao ver isso, o Prota explica que nem todos os bandidos são maus, eles estão apenas vivendo em uma dinastia de guerras, há jovens e idosos, alguns deles cultivam a terra para comer, e os outros até descem a montanha para comprar as coisas necessárias, por exemplo, aqueles três na sua frente, foram forçados pela vida a serem bandidos, antigamente o velho era um estudioso no vilarejo abaixo da colina, seu maior lazer era ganhar dinheiro para comprar vinho, e babar enquanto olhava para os sugoidekai das viúvas, mas sempre há pessoas ruins em qualquer mundo, um dia, os valentões da aldeia puseram os olhos na shuling, alguns deles até tentaram agarrá-la à força, depois de recusar várias vezes, um dia, o velho convidou o chefe deles para ir até sua casa, ele vestiu sua filha maravilhosamente, e trouxe um pouco de vinho para o marginal, depois que ele bebeu e perdeu a consciência, o velhote cortou sua cabeça, e em seguida queimou sua casa e fugiu com sua filha, depois de muitas dificuldades, eles acabaram na vila sapo, e essa foi a primeira e última vez que o plano do estrategista teve sucesso, e o dono original do seu corpo, achou o plano do velho incrível, e contratou ele. Um pouco mais tarde, ao perguntar para o ancião qual era o significado dos ovos em cima dos sapos na bandeira da vila, o velho explicou que aquilo na verdade é a lua, é um sapo celestial engolindo uma lua, gostando da bandeira, o prota pediu para o caçador colocar ela no lugar que mais se destaca, e enquanto o caçador atendia seu pedido, o Shen pensou consigo mesmo que com essa quantidade de alimentos, eles podem sobreviver nesse inverno, mas para isso eles vão ter que conseguir se defender com sucesso contra o ataque da cidade pedra negra, como esse lugar é seu território, ele não vai recuar, ele vai protegê-lo, e esse foi o começo da aldeia da montanha, o início do reino mais forte. A bandeira foi pendurada para que os heróis que ouvirem falar das batalhas do grande imperador venham e se tornem seus subordinados. Nova missão é levar a população da aldeia sapo para 100 pessoas, recompensa um sorteio de loteria. Enquanto isso na mansão do senhor da cidade, o comandante relatou para seu mestre que assim que eles chegaram na montanha do sapo, havia um grupo de bandidos, que chamavam um certo garoto de rei da aldeia do sapo, devido o crime que esse garoto cometeu. Ele ficou com raiva de suas ações, e acabou correndo atrás dos bandidos, mas enquanto lutava contra os bandidos, alguém chamado Xuxenji apareceu, ao ouvir seu relatório, o braço direito do senhor da cidade. Perguntou se sempre houve tantos bandidos na aldeia sapo, e ele chorando amargamente respondeu que havia pelo menos 200 pessoas, se curvando ainda mais, ele colocou a cabeça no chão, e relatou que deu seu melhor para proteger a noiva do jovem mestre dos bandidos, mas acabou sendo gravemente ferido, e deixou que eles raptassem ela. Por causa desse seu crime, o general implorou que o lord da cidade punisse ele. Cumprindo seu desejo, o lord ordenou que seus subordinados punisse o comandante com a morte. Ao ouvir isso, o comandante entrou em desespero, mas antes de ser levado para fora da cidade, o filho do senhor da cidade parou seu pai, e pediu que seu senhor permitisse que ele conduzisse as tropas ao cume do sapo para salvar a sua noiva, mas seu pai negou, dizendo que ela é só uma cadela, ele vai encontrar uma nova esposa para seu filho, recusando a oferta de seu pai. O mimadinho falou que se ele não pode proteger sua própria esposa, como ele pode se chamar de homem? Por isso ele implorou para seu pai deixar ele liderar as tropas para salvar sua noiva, vendo que seu filho não desistiria dessa ideia. O lord da cidade perguntou de quantos soldados ele precisava, e o mimadinho respondeu que precisa de dois mil, naturalmente tanto o lord como seu braço direito ficaram surpresos. E o ancião explicou que muitos alimento e forragem seriam consumidos por dois mil homens e cavalos, muitos comboios, arranjos de pessoal e rotas de marcha seriam necessários para transportar os alimentos e a forragem, o mais importante, são cerca de 300 bandidos no máximo. Então não havia necessidade de tantos soldados, apesar do conselho do ancião. O mimadinho disse que considerou tudo isso, mas ele prefere assustá-los com poder, ouvindo a estratégia do seu herdeiro. O lord falou para seu filho que a cidade pedra negra só tem 5 mil soldados, ele não podia tirar 2 mil deles, e dar para seu filho, ele só podia dar mil soldados, ficando satisfeito com o número do seu exército. O mimadinho falou que gostaria de ter 200 cavaleiros, 200 arqueiros, 300 espadachins, 100 cavaleiros blindados, 200 lanceiros. As cavalarias vão perseguir os bandidos que fugiram. Os arqueiros vão atirar nos bandidos de longe dando apoio às tropas. Os cavaleiros de armadura vão bloquear o impacto da carga dos bandidos, e os espadachim e os lanceiros atacarão seus inimigos quando o ataque dos bandidos for bloqueado, gostando da iniciativa do seu filho. O lord elogiou seu garoto por querer começar a ganhar experiência liderando tropas. Em seguida ele ordenou que o comandante seguisse seu filho para a guerra para poder se redimir do seu crime. E o comandante aceitou, e pensou consigo mesmo que havia apenas 2 bandidos. Se o jovem mestre ver isso depois de chegar ao cume do sapo, ele terá uma morte pior do que ser decapitado por falhar na missão, já que sua mentira seria revelada. O Lorde da cidade perguntou o que seu braço direito achava do plano do seu filho, e o ancião respondeu que nas montanhas e na floresta, as cavalarias não podem mostrar todo o seu potencial, e como se trata de uma viagem de longa distância, a armadura pesada não será adequada. Além dos bandidos serem geralmente defensores passivos, combatê-los com números é inútil, seu plano está cheio de buracos, e ele sabe que seu mestre deve ter conhecimento disso. Por isso ele não entende porque ainda assim seu mestre deixou o jovem partir, e o Lorde revelou que seu filho adora generais famosos, e estudou muito a arte da guerra, o que também é considerado um trabalho árduo, mas sua habilidade estava faltando um pouco apesar disso, no cume da montanha do sapo. Não haverá trezentos soldados, então não há como ele perder para eles com mil soldados. Como seu filho tem o sonho de liderar tropas, ele deixou seu garoto ganhar experiência com essa batalha. Ao ouvir sua explicação, o ancião perguntou se seu mestre não está interessado em como o jovem mestre se preparará para liderar as tropas, e o Lorde respondeu que não está interessado nisso, e pediu para as garotas levarem ele para seu quarto. Ele não quer pensar em mais nada. Ele só quer se divertir com suas jovens servas, se alguma vez seu velho amigo experimentar um pouco dessa felicidade, ele dará conta de que não há nada mais nesse mundo que vale a pena pensar. Enquanto isso no quarto interno do líder da aldeia do sapo, o Proto explicou para sua noiva que a cidade de pedra tem apenas 20 mil cidadãos, então não tem como eles alimentarem 5 mil soldados, e em seguida perguntou de onde ela acha que vem os soldados, se alguém vier para atacar a cidade. E se houver um exército? E ela explicou que quando os soldados são utilizados, eles podem ser retirados das casas militares, e quando é necessário um cerco em grande escala, os cidadãos do domínio devem ir para a batalha. Na verdade, Bianchuan planejou uma vez treinar um exército permanente de 500 pessoas, mas o consumo era enorme, e esse assunto foi deixado para trás, ele é um estrategista, responsável por todas as coisas dentro e fora da cidade. Ele é realmente uma pessoa impressionante e surpreendente, mas o Proto discordou dela, falando que ele é um lixo de Lorde. Incomodada com seu comentário, ela perguntou se ele sabe como ser um senhor melhor, e como administrar melhor a cidade, e ele respondeu que não, mas apesar disso, ele não vai fugir mesmo se eles enviarem 200 soldados, seu grupo pode ter apenas 5 guerreiros, mas isso é o suficiente para ele defender seu território contra 500 soldados. Depois ao se encontrar com seu rival, o Prota perguntou como estava seu corpo, e como está indo à recuperação, após dizer isso, ele estendeu a mão, e perguntou se eles vão lutar juntos por seus ideais, e o Cavaleiro aceitou lutar ao seu lado pelos seus ideais. Um pouco mais tarde, o Prota informou o estrategista, que tinha uma tarefa importante para ele, essa tarefa afetará as chances de sobrevivência da sua tribo, e o Velho comentou que como é uma tarefa importante. Ele deveria encontrar outra pessoa, mas o Prota falou que essa tarefa só pode ser feita pelo Velho, seu único e talentoso estrategista, ele precisa que o Velhote se encontre com o Galfei, ao ouvir isso o Velho começou a suar frio, e perguntou se o mestre da aldeia realmente quer que ele seja morto, ignorando a reclamação dele, o Prota explicou que só está pedindo que ele leve até eles um bom vinho, também quer que diga aos bandidos do Tigre Voador que a cidade Pedra Negra vai atacar a montanha. Ele também precisa que o Velho se encontre com os bandidos de cabeça de cão, os ladrões carecas, os bandidos de flor de damasco, também com os ladrões do urso selvagem e outros, e para isso dá certo. O Velho deve usar suas incríveis habilidades em palavras e inventar uma história. Naturalmente o Velhote não queria se encontrar com eles, o líder anterior da tribo do sapo tinha um rancor contra eles, para acalmar o Velho. O Prota falou para ele não se preocupar, o guerreiro Lin vai acompanhá-lo. Mas ao invés de ficar aliviado, o Velhote ficou irritado, e falou que prefere que o líder da aldeia acompanhe ele, mas o Prota recusou seu pedido, dizendo que se os dois morrerem, a Lingxue ficará sozinha, então é melhor o Velho partir sem ele. O estrategista não precisa se preocupar, se o Velho morrer, ele cuidará bem da sua filha, mas se ele não for, ele vai colar os quadros eróticos que o Velhote desenhou em todas as paredes da cidade Pedra Negra, com essa sua ameaça. O ancião não teve outra escolha a não ser seguir sua ordem, vendo eles partindo, o guerreiro perguntou se aqueles bárbaros confiarão no estrategista, e o Prota respondeu que essa é a única opção deles, independentemente de acreditarem ou não nele, vale a pena tentar. Depois ao analisar sua carta na manga, carregada com cascalho e palha, o Prota usou linhas de algodão oleado para preparar o detonador da bomba, depois ele balançou a bandeira, dando sinal para seu irmão jogar a caixa de pó fora. Esse era seu último teste antes da batalha, vendo essa bela explosão, o guerreiro Ki perguntou se isso é o sopro de um dragão da terra, e o Prota respondeu que essa é a arte da explosão. Enquanto isso na cidade da Pedra Negra, os mil soldados se prepararam para a guerra, mas devido o calor que estava fazendo, eles estavam sentindo como tivessem sendo assado dentro da armadura pesada, percebendo o mau humor de um dos seus soldados. O jovem mestre colocou a lâmina da espada no seu pescoço, e perguntou se estava infeliz, e antes dele responder, o mimadinho disse que estava feliz pelo seu subordinado, desde os tempos antigos, quando um general famoso vai à guerra, é uma tradição sacrificar uma pessoa, e ele o escolheu. Assustado, o soldado implorou para seu jovem mestre parar de fazer tais piadas, e o mimadinho comentou que está sempre falando sério, no momento que ele disse isso, ele cortou o pescoço do soldado. A única coisa que o pobre guerreiro podia fazer antes de soltar seu último suspiro, era amaldiçoar seu jovem mestre, vendo essa cena desumana, os soldados só podiam ficar olhando sem poder fazer nada enquanto seguravam o ódio que sentiam. Depois enquanto iam em direção da Vila do Sapo, o soldado perguntou ao jovem mestre por que ele está sentado em uma carruagem, eles estão prestes a entrar em uma guerra, e o mimadinho respondeu que não é um soldado, ele não se envolve em batalhas. Ele só usa seu cérebro para dar ordens aos seus subordinados, se ele fosse fazer o trabalho pesado, ele não conseguiria mostrar todo o seu potencial na guerra, ele admira aqueles generais que ficam no acampamento, e lideram as tropas na guerra, ganhando as batalhas. Enquanto isso no castelo do Lorde da Cidade Pedra Negra, o ancião entrou no seu quarto, e relatou que tem uma sensação complicada, como o jovem senhor já foi embora. Ele pediu ao seu mestre permissão para pegar uma centena de soldados para partir atrás dele, só para o caso dele ficar em perigo. Apesar da preocupação do velho, o Lorde da Cidade não estava preocupado, ele só deu permissão para seu subordinado partir atrás do seu filho, para ele não se mais incomodado no momento da sua diversão, então sem perder tempo o ancião ordenou que seus soldados seguissem ele em direção da Vila Sapo. Enquanto isso, o general Huang aconselhou seu jovem mestre a dar uma pausa para os soldados, eles estiveram cavalgando sem descanso o dia todo, e logo eles chegaram ao cume da montanha, mas o mimadinho ignorou seu conselho, dizendo que a velocidade é tudo, e se eles parassem agora, os bandidos terão a chance de atacar eles enquanto descansam. Além disso, os soldados estão cansados, talvez não consigam se levantar logo depois de descansar, e alguns deles não conseguirão aguentar. Suas tropas devem ser corajosas e poderosas, eles vão para a guerra e muitos morrerão, essa pequena fadiga não é nada em comparação com a morte, percebendo que ele não mudaria de ideia, o general Huang deixou isso de lado, ao mesmo tempo o mensageiro se aproximou, informando que há três estradas para frente, uma estrada oficial e uma da montanha do sapo, há também um vale entre os dois. Terminando de relatar essas informações, ele perguntou qual caminho eles seguiriam, e o general Huang irritado respondeu que é claro que eles vão seguir o caminho oficial, enquanto falava isso, ele orava em sua mente para o jovem mestre não escolher outro caminho, mas sua oração não foi atendida. O mimadinho comentou que até o seu subordinado acha que deve tomar a estrada oficial, então os bandidos também devem saber disso, e provavelmente já armaram armadilhas, mas para o azar deles, ele já sabe disso, e está sempre um passo à frente. Vendo o exército da cidade no seu território, o mensageiro de outra aldeia, confirmou que aquilo que o líder da aldeia sapo disse é verdade, mil tropas vieram para destruir sua vila, então sem hesitar o mensageiro correu para relatar essa informação chocante para seus subordinados, em pouco tempo, a notícia se espalhou por toda a montanha, e todos os bandidos ouviram falar sobre ela. Na aldeia do tigre voador, o mensageiro relatou que muitos soldados estão indo em direção da sua aldeia, mas não pegaram o caminho oficial, e o secretário comentou que eles não parecem estar se dirigindo para a sua aldeia, mas sim estão indo em direção da aldeia sapo, e isso não fazia sentido para eles, a aldeia sapo só tem 4 ou 5 pessoas, então não tinha motivo deles trazerem tantas tropas, por isso o líder da vila decidiu agir quando o conselheiro militar voltar de sua missão. Vendo milhares de soldados se aproximando, o prota ficou um pouco preocupado, e o estrategista aconselhou ele a se retirar quando ainda tem tempo, mas o prota não aceitou o seu conselho, retirada já não era mais uma opção, então sem hesitar, ele ordenou que o bárbaro esperasse no vale, quando ele deixar cair os troncos, o guerreiro Lin acenderá os explosivos enterrados na boca do vale, quanto ao estrategista, ele e sua filha, e também o bárbaro jogarão a caixa explosiva para baixo, confuso com seu plano. O velhote perguntou por que estão explodindo apenas um lado do vale, e não os dois lados, e o prota respondeu que eles não precisam estar presos, quando estão desesperados, as pessoas podem mostrar um poder inimaginável, somente se eles souberem que podem escapar, não irão lutar até a morte, mas a vila do sapo não são como aqueles soldados, eles não tem como voltar atrás. Enquanto falava isso, a cavalaria entrou na linha de fogo, e o prota sem hesitar cortou a corda do tronco, dando sinal para o início do plano, com isso os troncos caíram em cima da cavalaria, e o prota ordenou que o guerreiro Lin acendesse a pólvora, mas ele hesitou, apesar de não ser a primeira vez que ele tira a vida de alguém, sua mão não conseguia se mover, havia muitos soldados que perderiam suas vidas com apenas um movimento seu, isso fez ele sentir uma grande pressão, percebendo o motivo da sua hesitação, o prota agarrou seu ombro, e gritou que isso era o campo de batalha, a guerra não é algo digno, não é civilizada, na guerra não existe certo ou errado, existe apenas a vontade de matar para sobreviver, se ele deixar eles irem, todos da aldeia do sapo morrerão, então para sobreviver, o prota acendeu a bomba, no mesmo instante ocorreu uma explosão no penhasco, e rochas caíram em cima da cavalaria, e bloquearam a saída, e aqueles que ficaram para trás acabaram morrendo, enquanto pensavam que estavam sendo atacados pela fúria do fantasma da montanha, e para não ter o mesmo fim que seus companheiros, os soldados sobreviventes marcharam em direção da colina, vendo isso o bárbaro se preparou para deter eles, e o prota comentou que o estrategista acenderá os explosivos pré-enterrados, então ele deve afastá-los da colina, em seguida ele ordenou que a Ling e o guerreiro Ling continuassem jogando caixas explosivas neles, enquanto todos seguiam sua ordem, o bárbaro bloqueou o caminho dos soldados, e declarou que não vai deixá-los passar, e saiu cortando todos que tentavam sair da armadilha, sentindo que morreria, o figurante amaldiçoou seu jovem mestre, se eles fossem permitido descansar, eles não estariam tão cansados, e não seriam derrotados por um único homem, enquanto isso nas outras partes do vale, o inferno continuava, rochas caíram em cima dos soldados, e explosões queimavam eles vivos, nesse inferno aqueles que ficaram na retaguarda recuaram sem hesitar, e relataram ao seu jovem mestre que havia monstros no vale, mas ele não deixou eles recuarem, e gritou que aqueles que cruzarem esta linha morrerão, ele estava confiante que poderia virar a maré, e transformar a derrota em vitória, mas para seu desespero, os soldados se rebelaram, e passaram por ele enquanto destruía a roda da carruagem que ele estava, e devido a isso a carruagem acabou tombando, nessa situação desesperadora, o mimadinho só podia ficar olhando seus soldados passando, e deixando ele para trás, o único que ficou do seu lado, foi o general Huang, ele pediu para seu jovem senhor escapar, eles falharam e perderam o impulso, mas eles ainda podem escapar antes que os bandidos venham buscar suas cabeças, percebendo o perigo da situação, o mimadinho concordou em fugir, e tentou se convencer que isso não era de todo ruim, desde os tempos antigos, todos melhorariam com a derrota, essa derrota vai dar experiência para ele, o general Huang deve se sentir honrado em ver seu crescimento momento depois desta guerra, ao ver ele agindo como idiota nessa situação, o comandante ficou sem reação durante um tempo, mas em seguida ficou irritado, e jogou o mimadinho em direção da morte, ele abandonou o idiota sem hesitar, e o deixou para morrer pelas suas fantasias malucas, vendo isso, o Prota explicou que uma vez que uma pessoa começa a perder a motivação e começa a correr, as outras também começarão a desistir e causar um efeito dominó, todos tem medo da morte, com sua vitória iminente, o Prota chamou o guerreiro Lin, o estrategista, para seguir ele até o campo de batalha, e ordenou que a Lin tocasse o tambor, e seguindo a ordem dele, ela tocou o tambor, ao mesmo tempo o Prota marchou em direção do campo de batalha para roubar seus inimigos, e gritou que aqueles que não queiram morrer, devem descer do cavalo, ele só quer os cavalos, ele poupará as vidas deles se eles descerem agora das suas montarias, para não morrer, os figurantes deixaram o cavalo para trás, e fugiram com toda sua velocidade, vendo isso, o Prota pediu para o estrategista, e o bárbaro que levassem suas novas montarias para o estábulo, e quanto ao guerreiro Lin, ele pediu para seguir ele para tentar roubar uma grande espada. Ao mesmo tempo, no pico de uma certa montanha, o chefe da aldeia Tigre, e seus subordinados estavam incrédulos com o que estavam vendo. Eles não conseguiam entender como a aldeia do sapo podia parar um exército de mil soldados, mas apesar dessa confusão suas, eles não deixaram uma oportunidade tão boa passar, e marcharam para roubar os soldados, nisso os bandidos da montanha acabaram adquirindo sapatos novos, espadas armaduras, e calças depois de tantos anos usando roupas esfarrapadas. Enquanto isso, o Prota corria atrás do mimadinho para pegar sua espada de alta qualidade, mas acabou desistindo quando ouviu o que parecia um galope sincronizado de um grupo de cavalos, ao perceber que um grupo de tropas de elite estava se aproximando, ele se escondeu sem hesitar no meio dos arbustos, o principal motivo dele estar se escondendo, era que esse cara na sua frente tinha uma aura extremamente poderosa, enquanto ficava confuso porque os reforços só chegaram agora, ele viu o mimadinho indo em direção do estrategista militar, enquanto gritava que eles o traíram, todos os soldados abandonaram ele para trás, mas para a surpresa de todos, o ancião deu um fim na vida do jovem mestre, ao invés de salvar sua vida, em seguida ele ordenou que seus subordinados recolhessem os corpos dos aliados, e retornasse para a cidade, ao mesmo tempo a deusa mostrou o status dele, seu nome é Bi-Ban Shuang, um estrategista militar top com pouca reputação e fama, idade 52 anos, habilidade, corte da sétima espada, atributo oculto, nenhum, ao ver isso, o Prota comentou que o bárbaro é um bandido que pode lutar contra 100 pessoas ao mesmo tempo, mas um estrategista no pico é ainda mais assustador, sentindo seu olhar, o ancião olhou em sua direção, e o Prota se escondeu sem pensar duas vezes, mas apesar de sentir sua presença, o estrategista o ignorou, e recuou em direção da cidade Pedra Negra, vendo isso Prota ficou em dúvida se eles iriam embora depois de tudo isso, e percebeu que Nasser ainda tem grandes estrategistas, ao contrário daquele velho covarde, mas o que deixava ele com raiva, era que a espada que ele estava de olho, foi levada embora, ele perdeu a chance de conseguir uma boa espada, mas para melhorar seu humor, o sistema notificou que ele completou a missão, a décima primeira defesa foi bem sucedida, e graças a isso, ele foi premiado com uma chance na loteria, e a deusa apareceu dizendo que está cansada daquele quarto escuro e tortuoso, ela não quer mais voltar para aquele lugar, irritado, ele perguntou se ela não estava muito enérgica antes, e a deusa respondeu que ela que está na frente dele agora mesmo é a única que está fisicamente naquele inferno, por isso ela nunca deu nenhuma missão ou falou com ele durante esse tempo, apesar do desespero dela, o prota falou que não se importava, tudo que ela faz é bater nele cada vez que aparece, ele se sente melhor quando ela não está no lado de fora, ficando ainda mais irritada, ela deu um chute na cabeça dele, enquanto dizia que é culpa dele que ela foi trancada na pequena sala escura, para fazer ela ficar completamente louca, ele perguntou se da próxima vez ainda poderá tirar proveito dos bugs, ao ouvir essa sua pergunta, a deusa perdeu a paciência, e saiu correndo atrás dele enquanto gritava que tiraria sua vida, o primeiro ataque da cidade espalhou-se pela montanha, os bandidos tigres voadores são os mais próximos da área de batalha, por isso entraram na batalha, e a morte do milmadinho causará consequências irreversíveis sobre a história, não há dúvida de que a divisão militar informará ao senhor da cidade que eles mataram o jovem, comparada a raiva de levar sua noiva da última vez, a raiva de perder seu filho desta vez será ainda mais violenta, a bandeira do ódio foi hasteada, como a aldeia a sapo vai reagir, enquanto isso a linha animada perguntou seu pai se estava sonhando, aquilo que ela acabou de presenciar era muito surreal, mas ao invés de responder sua pergunta, seu pai a ignorou, e falou para ela preparar os cavalos, eles tem que voltar para a aldeia, ouvindo o pedido do seu pai, ela começou a preparar os animais, e comentou que gosta do cavalo branco, ao mesmo tempo que eles pegavam os espólios da guerra, o chefe da aldeia do estigre apareceu dizendo que como havia tantos cavalos, o velho não irá conseguir alimentar todos, por isso ele se ofereceu para ajudar a reduzir a carga, percebendo que seria roubado, o estrategista tentou fingir de bobo para enganar os ladrões, mas isso não deu certo, e o líder disse que o velho tem uma fortuna, enquanto ele só tem um par de moedas, como seu grupo também participou da batalha, ele gostaria de saber como o velho planeja dividir esses cavalos, vendo seu pai sendo encurralado, a ling entrou no meio da negociação, dizendo que ela e seu pai capturaram esses cavalos usando suas próprias mãos, então não tem motivo para ela entregar para eles, como sua filha estava piorando a situação, o velho mandou ela calar a boca, e em seguida se curvou para o líder dos ladrões, e falou que todos trabalharam duro hoje, todos eles tiveram grandes lucros, mas o capitão debochou do seu comentário, dizendo que não teve lucro algum, e eles não ganharam mais porque o velhote e sua filha levaram a maior parte da mercadoria, perdendo a paciência, os bandidos pegaram suas armas, e partiram para cima do velho com a intenção de roubar tudo, no meio deles tinham aqueles que ficaram de olho no cavalo branco, mas antes de conseguir realizar suas ganâncias, de repente uma fecha perfurou a cabeça do cavalo, e fez o figurante ser jogado no chão, vendo essa incrível habilidade com o arco e fecha, os ladrões ficaram chocados e apavorados, aproveitando seus medos, o bárbaro apontou seu arco em direção dos seus inimigos, e perguntou se eles queriam morrer, interrompendo seu avanço, o chefe da aldeia tigre comentou que parece que a aldeia sapo quer começar uma luta contra eles, mesmo com lucros tão grandes, eles planejam levar tudo, e não tem a intenção de dividi-lo com seu grupo, terminando de dizer isso, ocorreu um silêncio constrangedor durante alguns segundos, e no mesmo instante o Prota apareceu com o machadão na costa, perguntando como eles devem dividir, ao ver o mestre da vila, os ladrões reconheceram que ele é o filho do ex mestre da aldeia sapo, eles acreditavam que ele era um lixo, mas olhando para ele agora, eles ficaram surpresos, o jovem mestre parecia diferente dos rumores, até o chefe da aldeia tigre ficou confuso, o garoto estava cercado, mas ainda mantinha sua calma, devido a isso, ele começou a pensar que o pirralho talvez tenha algum tipo de carta na manga escondida, interrompendo seus pensamentos, o Prota perguntou novamente que eles queriam dividir os lucros, se eles quiserem ele sugere uma solução melhor, se ele matar todos nesse lugar, então ele não terá que se preocupar em como dividir as coisas, naturalmente um dos figurantes ficou irritado com seu comentário, e perguntou como ele está tentando ser arrogante quando está cercado, nem mesmo seu pai se atreveu a falar assim com eles quando era vivo, então o que o faz pensar que ele pode fazer isso, após ele dizer isso, todos os ladrões se prepararam para partirem para cima do seu inimigo, mas antes deles se aproximarem, o Prota gritou para eles não o irritarem, em seguida ele apontou o dedo para o chefe da aldeia tigre, e perguntou se ele tem mil ou mais homens nesse lugar, confuso o líder da aldeia perguntou porque ele quer saber disso, não importa se eles tem mil homens, fechando as mãos, o Prota respondeu que se houver menos de mil, então ele não terá gente suficiente para matar, como ele já matou mil, não importava se ele ceifasse a vida de outros mil, por mais inacreditável que parecesse, por algum motivo, todos ficaram assustados e nervosos, eles sabiam que sua declaração era um absurdo, mas mesmo assim eles sentiram calafrios com seu comentário, o chefe da aldeia tigre também sentiu calafrios, apesar de saber que era impossível mil pessoas fugirem aterrorizadas por causa de apenas 4 ou 5 pessoas, ele ainda assim estava preocupado, então para não acabar em uma situação ruim, ele tentou apaziguar as coisas, pedindo para o jovem mestre se acalmar, e falando que eles não estavam nesse lugar para lutar, após dizer isso, ele fez uma reverência, e perguntou como o jovem derrotou mil soldados, ao ouvir sua pergunta, o Prota começou a rir igual um louco, ele estava se divertindo com a expressão assustadas deles, depois do seu surto de risadas, ele respondeu que tem um método divino, ele pode invocar raios do céu, naturalmente os figurantes ficaram confusos com sua declaração, enquanto eles olhavam para cima confusos com seu absurdo, o Prota se perguntou se o guerreiro Lin conseguiria ouvir suas palavras, após a confusão inicial dos figurantes, eles ficaram irritados por serem feitos de idiotas, e partiram para cima dele com a intenção de ceifar sua vida, mas de repente algo surreal aconteceu, ocorreu uma grande explosão na sua frente, isso deixou os figurantes de boca aberta, o jovem realmente conseguia invocar raios, aproveitando que eles estavam assustados, o Prota perguntou quem quer ter uma prova do seu raio, e ao invés de responder, todos ficaram em silêncio, antes do desenvolvimento da civilização, as pessoas rezavam para os deuses, eles queimavam alguns papéis amarelos e os jogavam em um poço, e com isso a água era chamada de água benta, essa é uma era repleta de muitos crentes, por isso o desempenho do Prota foi surpreendente o suficiente para fazê-los acreditar nele, eles começaram a acreditar que o jovem realmente conseguiu derrotar mil soldados, ele usou o feitiço do raio para afastar milhares de soldados, é por isso que eles fugiram, o chefe sabia que se aquele raio o atingir, ele com certeza morreria, aproveitando o medo deles, o Prota ordenou que eles saíssem do caminho, e deixasse ele passar se não quiserem experimentar seu relâmpago, apavorados os figurantes abriram o caminho, e ele passou no meio deles, mas antes de distanciar dos figurantes, o chefe da aldeia tigre pediu para ele esperar, naquele momento o Prota pensou que tinha sido exposto, mas para sua surpresa, o chefe perguntou se ele é capaz de alimentar todos os cavalos, fingindo estar tudo sob controle, ele respondeu que se não pode alimentá-los, ele pode comer todos eles. Depois ao anoitecer, na mansão do senhor da cidade, o Lord estava se divertindo com suas concubinas, quando ele recebeu uma notícia desesperadora, o general do exército apareceu segurando seu filho no braço, e dizendo que o jovem mestre foi emboscado e morto, ao ver o corpo do seu filho sem vida, o Lord da cidade ficou paralisado durante alguns segundos, ele não conseguia acreditar que seu amado filho tinha falecido, com seu coração despedaçado, ele segurou o cadáver do seu herdeiro, e chorou de tristeza, aproveitando que seu mestre tinha baixado a guarda, o general sacou sua espada, e tentou ceifar a vida do seu senhor, mas apesar de estar com a guarda baixa, o Lord da cidade conseguiu criar uma distância entre eles, se ele tivesse agindo alguns segundos depois, seus ferimentos seriam fatais, naturalmente nessa situação, ele percebeu que foi o general que ceifou a vida do seu filho, sem mostrar nenhum remorso, o general confirmou sua teoria, e em seguida partiu para cima dele, enquanto dizia que o Lord da cidade está sentado nesse lugar há muito tempo, agora é a vez dele de governar, esse é um tempo de guerra, tudo ficará muito caótico, o império está enfraquecido, muitos heróis ao redor do mundo estão esperando para dar seu passo decisivo para conquistar o mundo, e o Lord já se tornou completamente inútil, um homem sem ambição que só gosta de coisas vagas como vinho, carne e mulheres, por isso ele assumirá o trono, irritado com a declaração do seu servo, o Lord da cidade disse que quando ele estava em guerra, o general era apenas um lenhador, depois de ler apenas alguns livros inúteis, agora um mero aldeão como ele quer roubar seu trono, se ele não tivesse ajudado o pobre lenhador naquela época, o general não seria nada, mesmo que o império esteja enfraquecido, ele ainda é incapaz de tomar o trono, enquanto dizia isso, o Lord da cidade conseguiu quebrar a defesa do seu inimigo, cuspindo sangue por causa do ataque que recebeu, o general falou que já esperava esse nível de força do homem que manteve a cidade segura por 30 anos, o apelido do sétimo tigre é bem merecido, seu senhor é talentoso, isso ele não pode negar, ignorando seu elogio, o Lord disse que o ex-lenhador é apenas seu cachorro, e se ele não pode ser um bom garoto, então ele não tem utilidade para seu cachorrinho, com as habilidades do seu servo, mesmo defendendo a cidade por um mês seria difícil, além do mais, ele já dormiu com mais mulheres do que o número de pessoas que o ex-lenhador já viu, e já ceifou a vida de tantas que ele poderia encher um rio, o ex-lenhador é apenas um sapo no poço. Após seu comentário, os dois partiram para cima um do outro, eles colocaram todas suas forças nesse único golpe, apesar do general ser forte, nesse tipo de ataque, ele com certeza perderia, por isso ele tinha uma carta na manga, as duas concubinas agarraram seu senhor por trás e o feriram com um grampo de cabelo, e esse ataque surpresa delas fez o Lord perder o foco da batalha, e sem hesitar o general atravessou o corpo do seu ex-senhor com sua lâmina, após derrotar seu inimigo, o general disse que sabe que não pode ser um bom senhor da cidade, mas ele ainda quer tentar, assim como hoje, terminando de dizer isso, ele ouviu seu ex-senhor falando alguma coisa, e como ele estava falando muito baixo, ele se aproximou para ouvir melhor, e ouviu o Lord dizendo que a cidade da rocha negra é a porta de entrada para o reino, o general não pode deixar que seja invadida, o mundo está no caos, o grande mundo das artes marciais entrará em desordem, após dizer isso, o ex-lord da cidade faleceu, e o general colocou fogo na mansão, naquela noite, a mansão do senhor da cidade foi incendiada, depois no território do rei da vila primitiva, o guerreiro Lin estava reclamando para o mestre do vilarejo parar de preguiça, e começar a trabalhar, eles tinham que colher o trigo rapidamente, os cavalos que eles roubaram mais cedo estão morrendo de fome, ele mesmo já não podia mais fazer isso, ele está extremamente cansado, ele não pode acreditar que um guerreiro como ele esteja fazendo algo como isso, ignorando suas reclamações, o prota com a expressão de dor, comentou que seu estômago dói, ele não pode usar suas forças e não tem energia, interrompendo suas desculpas, o velho estrategista falou para ele parar de preguiça, ele usou essa desculpa ontem, ao ouvir sua repreensão, o prota tentou inventar uma nova desculpa, mas não deu certo, o velho disse para ele parar de brincar, ele é o chefe da aldeia, se ele esperar o sol secar o trigo, ele vai quebrar ao menor toque, e eles vão perder uma grande parte da safra esse ano, mas nem isso fez o prota querer trabalhar, ao invés disso ele comentou que lembrou de algo importante, ele não roubou ninguém nesses últimos dias, ele não pode esquecer sua identidade como bandido, aproveitando que seu mestre estava indo embora, o guerreiro Lin correu atrás dele, para escapar desse trabalho entediante. Alguns minutos depois, um grupo de comerciantes passava por um dos campos de caça da Vila do Sapo, e o mais jovem deles, perguntou seu pai, se havia algum bandido nesse lugar, e seu pai respondeu que se ele tem medo de bandidos, ele deve esquecer de conseguir uma esposa, hoje eles estão indo vender a lenha, e comprar um burro, para que pelo menos possam ter algo a dizer quanto ao pedido de casamento, ele sabe que seus filhos sonhavam em ter um cavalo, naquela noite seus desejos poderiam ser realizados, mas para o desespero deles, o prota estava escondido esperando para dar o bote, no momento que suas presas se aproximaram o bastante, eles se revelaram, naturalmente os comerciantes ficaram chocados ao verem dois bandidos nesse lugar, então sem hesitar todos eles se ajoelharam, e imploraram para o líder da Vila Primitiva ter misericórdia e os perdoar, vendo essa cena estranha, o prota perguntou porque eles estão se ajoelhando, e pediu para eles se levantarem, e comentou que ouviu dizer que eles queriam comprar um cavalo, surpreso o velho perguntou como eles podem comprar um cavalo, ele só planeja comprar um burro porque seu filho mais velho não consegue encontrar ninguém para casar, se eles tiverem pelo menos um burro, ele pode pedir ao casamenteiro que encontre uma noiva para seu filho, usando sua lábia, o prota riu e falou que eles tem sorte, ele vende cavalos, apesar dessa ser uma boa notícia, os aldeões não estavam felizes, já que eles não tem muito dinheiro, eles só tem duas placas de cobre, e também esses quatro pães de vegetais silvestres que a esposa do velho cozinhou para que eles comecem sua viagem, decepcionado o prota pediu para o guerreiro provar, e perguntou qual era o gosto, e o guerreiro respondeu que tem um gosto muito bom, apesar de ser saboroso, o nin perguntou se o mestre da aldeia, não acha que dois cobres e quatro pães de legumes selvagens é muito pouco, é claro o prota também acha pouco, mas eles precisam vender os cavalos, para não ter que matá-los e comê-los, como ele é uma pessoa amável que faz boas ações, ele vai vender para eles, os figurantes são pobres de qualquer forma, e não podem comprar pelo valo justo, após decidir fazer sua primeira venda, o prota virou para o velhote, e disse que como seu primeiro cliente, o velho terá um desconto, em seguida ele pediu para eles o seguirem até a montanha, ao ouvir isso, o figurante se ajoelhou e implorou para ele poupar seus filhos, e levar ele no lugar deles, perdendo a paciência, o líder da vila colocou o machado na frente do velhote, e perguntou de forma ameaçadora que eles vão seguir ele ou não, sem outra escolha os figurantes seguiram ele em direção da montanha, como o velhote era o chefe da família, ele tentou se parecer forte, e tranquilizar seus filhos, mas isso não deu certo, eles perceberam que suas pernas estavam tremendo de medo, mas mesmo apavorado, o velho declarou que se eles quiserem matar sua família, ele arriscará sua vida distraindo ele para seu filho fugir, então seu herdeiro deve estar preparado para correr quando chegar o momento, ele estava preparado para arriscar sua vida, mas para a surpresa de todos, no momento que ele chegou na vila do sapo, o líder dos bandidos pediu para ele escolher um cavalo primeiro, eles não esperavam que os bandidos realmente só queriam vender os cavalos, interrompendo seu pensamento, ele foi perguntado quantos ele queria, e ele respondeu que só queria um, essa sua resposta fez o líder da vila ficar irritado, e comentar que perdeu seu tempo, se ele soubesse que o velhote queria apenas um, ele teria ido atrás de outro cliente, assustado com sua reação, o velho falou que vai comprar dois, e o prota argumentou dizendo que porque apenas dois, ele tem três filhos, então ele deveria ter um cavalo para cada um deles, quatro cavalos seria o mais ideal, mas apesar da felicidade dos seus filhos, o velhote comentou que eles não tem condição para comprar e alimentar quatro cavalos, o prota já esperava essa resposta dele, e disse que eles podem o servir para pagar pelos cavalos, se eles saberem como colher o trigo, o trabalho será fácil, feliz com sua proposta, o velho falou que eles sabem como cultivar, naturalmente eles também sabem como colher trigo, ao ouvir isso, o prota disse que se eles puderem colher um campo de trigo antes do pôr do sol, ele os deixará levar dois cavalos, em seguida ele pediu para o guerreiro Lin entregar alguns equipamentos para eles, um pouco mais tarde, o estrategista estava reclamando do líder da vila estar ficando preguiçoso novamente, mas o prota argumentou dizendo que trabalhou muito, então era hora de descansar, ao mesmo tempo ele pensou consigo mesmo que agora a aldeia sapo é como uma pequena família, bárbaro é um irmão mais velho forte, o guerreiro Lin é um irmão mais novo muito dócil, xissu Lin é como uma adolescente atrevida, que dá muita dor de cabeça, o estrategista é obviamente um homem velho idiota, apesar disso tudo, ele gosta muito dessa vila, enquanto isso, os aldeões estavam se perguntando se os bandidos vão dar os cavalos para eles, o líder da vila tinha falado que os entregariam antes do pôr do sol, mas para isso eles tem que terminar seu trabalho antes do pôr do sol, senão eles vão perder a vida, quando o horário do fim do trabalho chegou, eles conseguiram terminar o serviço, e receberam os dois cavalos, naturalmente eles ficaram chocados, eles pensaram que os bandidos só estavam os enganando, eles não acreditavam que os bandidos deixariam eles levarem dois cavalos para casa, por isso no início eles pensaram que estava sonhando, mas quando eles perceberam que era real, os figurantes começaram a elogiar os bandidos, chamando eles de deuses, eles tiveram piedade deles, e os entregou sua bênção, eles eram deuses que não corem apenas trigo, eles também comem pão de legumes silvestres, eles são deuses misericordiosos. Ao anoitecer, o guerreiro Lin, informou que alguém queria se juntar a eles, e essa pessoa era o capitão da cidade da pedra negra, ele explica que sua vida recentemente tem sido muito miserável, é doloroso para ele, no dia em que ele escapou da morte, ele correu de volta para a cidade pedra negra, mas descobriu que o senhor da cidade havia morrido, e o general estava lutando com os guardas imperiais leais ao senhor da cidade, e matando qualquer pessoa relacionada ao lord da pedra negra, ele não sabe se é considerado uma pessoa próxima ao seu senhor, mas ele acha que o general não o deixaria partir facilmente, então ele decidiu ser um covarde e fugiu para a cidade da folha caída, então, por coincidência, ele conheceu o guerreiro Lin que planejava roubar alguém, o Lin também sugeriu que ele se juntasse à aldeia sapo, ao ouvir sua história, o Prota perguntou se ele quer dizer que o general matou o lord da pedra negra, e se tornou o senhor da cidade, e ele respondeu que sim, é definitivamente ele, mas ele está espalhando rumores de que o líder da vila do sapo matou o lord da pedra negra, ele também jurou ajudar a vingar seu senhor, matando o assassino do seu mestre, essa notícia deixou o Prota desanimado, ele não conseguia entender como o general pode ser tão sem vergonha, a vila dos sapos tem apenas 5 pessoas, não tem como eles enviar pessoas para matá-lo, interrompendo seus pensamentos, o capitão disse que não esperava que houvesse apenas 5 deles também, mas o general afirmou que havia mil bandidos na aldeia sapo, matando pessoas por prazer, e que o líder dos sapos é o mais feroz dos bandidos, comendo carne humana a cada refeição, ele também colocou uma lista de procurados no quadro da cidade, oferecendo recompensas em sua cabeça, a cabeça dele vale 50, a do estrategista vale 35, e a do bárbaro vale 30, ao ouvir o valor da sua vida, o bárbaro ficou decepcionado por não tirar a vida do general da pedra negra com suas próprias mãos, diferente dele que não se importou com sua recompensa, o Prota ficou irritado por eles terem colocado um valor tão baixo na sua cabeça, ao mesmo tempo é explicado que o dinheiro usado nesta época é placas de cobre, você pode trocar mil placas de cobre por uma prata que é cerca de mil reais na terra, as despesas de vida de uma família comum são de apenas 3 pratas por ano, frustrado Prota perguntou qual é o valor da recompensa do Galfei, e o velho estrategista respondeu que é 180, ao ouvir isso, o líder da vila jurou que não demoraria para ele superar esse valor, não entendendo porque ele queria aumentar sua recompensa, o capitão pensou consigo mesmo que qualquer um entende que não é uma boa ideia que eles peçam uma alta recompensa pela sua cabeça, interrompendo seu pensamento, o guerreiro Lin disse para o mestre da aldeia, que já que o capitão é sincero, seria bom ele se juntar a eles, e o Juan pediu para entrar no exército da vila do sapo, ao mesmo tempo a deusa revelou o status dele, e comentou que esse cara inesperadamente parece um general, mas na realidade ele é um mordomo, vendo que ele não estava animado para se tornar seu servo, o Prota brincou com a cara dele, dizendo que ele está olhando de cima para eles, e disse que mesmo sendo um pequeno número de pessoas, cada um deles equivale a uma centena de soldados, se ele quiser se juntar ao seu grupo, é simples, basta escrever uma carta de candidatura com 5 mil palavras, então ele decidirá se quer recrutá-lo ou não, ao ouvir essa tarefa impossível, o capitão perguntou se ele queria matar ele de exaustão, e o líder da vila respondeu que para mostrar sua sinceridade, ele deve fazer isso, mas se ele preferir ele pode entrar no seu grupo mostrando como vai beneficiar sua vila, se for algo bom para seu reinado, ele vai deixar o Juan se tornar seu servo, ao ouvir isso, um capitão revelou que tem um mapa do tesouro, e o entregou para o líder da vila para mostrar sua sinceridade, e explicou que esse é o tesouro do senhor da cidade, mas ele o roubou quando escapou da cidade da pedra negra, há 30 anos atrás, eles foram atacados por pessoas, mas enquanto os afastavam, eles perderam coisas valiosas, eles não podem trazer tantos objetos de valor, então eles esconderam esses tesouros em lugares diferentes, este mapa mostra onde eles os esconderam, ao ver o mapa, o prota perguntou qual é a localização nesse mapa, e o capitão respondeu que não sabe, lendo melhor o pergaminho, o prota percebeu que não há palavras neste mapa para indicar onde ele está, essa montanha e rio, ele não sabe onde diabos ficam, enquanto pensava nisso, ele teve uma ideia, e disse que o capitão precisa provar seu valor, seu clã está em uma grande crise, então se ele puder se sair bem, ele o aceitará em sua aldeia do sapo, ao ouvir isso, o capitão pensou consigo mesmo que não esperava que fosse tão difícil se tornar um bandido, ao mesmo tempo o prota comentou que roubou vários cavalos, e a tarefa dele é lidar com esses animais, e o capitão perguntou se ele estava dizendo que esses cavalos são um fardo, do seu ponto de vista, eles devem vender esses animais, e perguntou se o dono da aldeia tem alguma ligação com os comerciantes da cidade das folhas caídas, gostando da sua ideia, ele perguntou o que o estrategista acha dessa ideia, e o velho respondeu que acha um plano brilhante, mas ele queria dizer isso primeiro, elogiando o capitão, o prota disse que ele está se adaptando rapidamente, ele deve continuar com o bom trabalho, sentindo uma sensação estranha, o huang se perguntou porque estava entusiasmado com suas palavras. Depois na aldeia do tigre voador, o chefe da vila prometeu entregar um novo cavalo para seu servo, já que o dele estava cego, e eles não podem usá-lo na próxima batalha, ele só pode ser usado para a agricultura agora, ao mesmo tempo alguém bateu no portão da sua vila dizendo que tem boas notícias, apesar de saber que pode ser alguém tentando invadir a aldeia, ele foi ver o que estava acontecendo, vendo ele saindo da vila, o prota perguntou se seu servo tinha terminado de colar, ao confirmar que tinha, ele chamou o guerreiro para os dois irem para a próxima aldeia, com sua partida, os bandidos da vila do tigre voador, pediram para seu mestre ler o cartaz para eles, no cartaz estava escrito isso, você está chateado por não ter um cavalo para montar, você tem inveja de seus camaradas montando a cavalo, você está deprimido e anda a pé, nesta época, os cavalos são importantes, sem cavalos, nenhuma garota vai querer nem olhar para você, mas não fique triste, por que você não age agora, aqueles que agiram mais rápido do que você já estão montando a cavalo com a garota que eles gostam? O que você está esperando? A boa notícia é que a aldeia sapo está sendo preparada para vender excelentes cavalos de guerra, cavalos limitados, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, não sejam os mais lentos que voltam arrependidos. E com este papel publicitário, você pode obter 20% de desconto, e durante o evento, os cavalos podem ser ainda mais baratos do que o normal, ao ver essa escrita feia e essas palavras estranhas, o coração do capitão começou a bombear de emoção, então ao ver seu servo arrancando o cartaz, ele perguntou o que estava fazendo, e o seu subordinado respondeu que esse papel dá desconto, então ele não perderia essa grande chance de arrumar um cavalo, e pegar umas gatinhas. Galera vocês são demais, estou totalmente empolgado com o apoio incrível que vocês têm dado, se vocês querem mais da saga do líder da vila primitiva, é só deixar aquele like, e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, atingimos os incríveis 149 mil inscritos, vamos juntos rumo aos 150 mil. Obrigado de coração, até o próximo vídeo. Amém.